Se algum indivíduo fica com o condomínio em atraso, se existe algum prazo para um leilão do imóvel dele, depois de quanto tempo, como aquela dívida foi gerada pelo próprio imóvel, se em quanto tempo o condomínio pode leiloar aquele apartamento? Então, posso já responder, né? Bernardo, sobre essa questão da dívida condominal, o imóvel pode sim ir ao leilão, mas, gente, não tem um prazo específico, não tem um prazo para dizer é amanhã, é depois, daqui a um ano, daqui a um mês, porque, primeiro, o condomínio tem que entrar com ação judicial, certo? Cobrando essas taxas condominais. Se for uma ação de cobrança, normalmente, vai demorar um pouco mais, porque tem que ter sentença e entrar em fase de cumprimento de sentença para ir para o leilão. Se for uma ação de execução, vai ser um pouco mais séria e, contudo, demora. Eu não tenho um prazo definido para te dizer, olha, vai ser daqui a um mês, daqui a um ano, mas, assim, devido à justiça ser lenta, demora, mas pode sim ir ao leilão, porque a taxa de economia é uma dívida do próprio imóvel, é uma dívida do próprio terreno, então, decorre do próprio imóvel, vem do próprio imóvel e pode ir sim ao leilão. Um prazo eu não tenho como estipular, justamente porque a gente depende do procedimento judicial, tá bem? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí